Olá, amados Apóstolos Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, tudo bem com vocês? Hoje para trazer uma dica de leitura, não, algumas dicas para quem quer iniciar os seus estudos em teologia. Então eu vou trazer materiais básicos, alguma coisa vai ficar um pouco puxada, porque o dicionário bíblico é sempre um pouco mais caro, então tem que sempre apresentar o melhor, mas sempre de uma forma básica para não dificultar a leitura dos irmãos, até para quem está pesquisando, para quem não conhece nada de teologia, ou para quem está começando, ou para aquele que é curioso, estudante, quer conhecer um pouquinho mais de teologia, ouçam teologia, o que é teologia? Para ter uma base, eu vou trazer tópicos separados, livros ou dois livros para cada tema, vou trazer em forma temática para ficar muito fácil e acessível para cada um. Antes de a gente começar a apresentar esses materiais, dá aquele like, aquela curtida no canal, não se esqueça, você que não é inscrito, se inscreva no canal, não passe aqui por esse canal sem marcar com a sua presença, esse projeto é importante, tanto para você participar dele, como para o crescimento do canal, para que o YouTube sempre venha alavancar também, e aciona o sininho das notificações, você vai apertar aqui no meu lado esquerdo, no seu lado direito do vídeo, você vai apertar o sininho, vai abrir aquelas três opções, as três águas, a primeira toda você vai apertar para você não perder nenhum conteúdo do canal, ok? E sempre ajudando a gente a divulgar nosso trabalho, nas redes sociais, nos grupos que você tiver, no Facebook, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, ok? E não esquecendo também que a gente está divulgando sempre algumas novidades, mostrando lá nosso Instagram, hora underline teológica, ok? Vamos começar? O principal da teologia para toda fonte de estudo, você tem que ter uma origem, e a origem é a Bíblia Sagrada, ok? Então eu vou trazer duas aqui, para duas vertentes cristãs, para ficar mais fácil, para quem é arminiano e para quem é calvinista, para quem é arminiano, tem muitas obras, eu vou escolher algumas, até antiga aqui, mas uma opção muito boa, arminiano eu vou apresentar para quem conhece aqui essa Bíblia de Estudo, Plenitude, a capa está apagada, a Bíblia está bem antiga, mas é uma Bíblia de Estudo, vai ajudar bastante, deixa eu mostrar aqui a Folha de Rosto, aqui ó, Bíblia de Estudo, Plenitude, tá? Ela tem uma vertente mais arminiana, pentecostal, então você vai ter aqui ó, as introduções, você vai ter introdução realmente também aos livros da Bíblia, tá? Vai ter pesquisa, ó, palavra-chave, pesquisa de introdução para cada livro, vou mostrar para vocês aqui, ó, de repente a palavra-chave, aqui ó, o índice, começando aqui pelo Antigo Testamento, tá? Aqui ó, o Gênesis, como essa Bíblia ela é formatada, você tem aqui autor, a data, o conteúdo, a aplicação pessoal, o Cristo revelado, e lá no final, que interessante, para quem quer estudar um pouco mais sobre a questão do Espírito Santo, né, ele vai tratar aqui a parte final só sobre isso, então por isso que eu falei que ela é mais voltada pelo público arminiano, principalmente pentecostal, aqui ó, os dons e o poder do Espírito, tá? Para quem quer estudar, a faça dos dons espirituais, os dons ministeriais, tá? Uma excelente entrada como fonte, a Bíblia Sagrada, no caso aqui para a vertente arminiana. Para a vertente calvinista, não poderia deixar de ser, algumas estão saindo do mercado, né, muito boas, mas essa aqui é excelente, que é a Genebra, tá? A Bíblia de Estudo Genebra, que ela praticamente é voltada para o público previteriano, que é calvinista, aqui ó, da Editora Cultura Cristã, então vem aqui ó, já vem separado o índice aqui, Antigo Testamento, Novo Testamento, tá? Ele é excelente, né, para estudo também. Artigos Teológicos, deixa eu mostrar para você aqui mais a frente, a introdução, ó, prefácio, é muito bonita, né? Tem muitos gráficos nela também, colaboradores, você vê aqui o Antigo Testamento, mesma coisa, você tem aqui a entrada do Pentateuco, ele já vai falar sobre os cinco livros já compilados, tratando aqui ó, autor e data, introdução, unidade, tema, o público original da qual o livro foi destinado, data e ocasião, então uma excelente também entrada, tá? Lembrando que tem vários também artigos, tá? Aqui ó, vários artigos que você pega daqui ó, aqui atrás, no caso algumas palavras, se você quiser procurar aqui de forma com o Teológico e Bíblico, você vai encontrar aqui muitas referências, tá bom? Isso aqui, a Bíblia de Genebra, para o público calvinista. Agora nós vamos entrar nas partes temáticas de alguns livros, vamos começar pela Doutrina de Deus, que é a Teontologia, e uma obra que eu vou apresentar para vocês, voltada para isso, é essa aqui do J. I. Packer, Conhecimento de Deus, tem até também na playlist, tem procurar aí, tem review aqui no canal sobre essa obra, excelente, vai tratar justamente sobre os atributos de Deus, tá? Onipotência, onipresença, onisciência, santidade, justiça, seu amor. É uma obra aqui de duzentas e... duzentas e sessenta e seis páginas, aqui também ó, irmãos, da cultura cristã, tá? E também vem com guia de estudos, tá? Lá no final, deixa eu mostrar para vocês alguma coisa aqui, olha aqui ó, vem com perguntas, ela é bem didática, tá? Uma obra bem didática, tá? Primeira obra aqui de teontologia, agora nós vamos para a segunda obra de cristologia, pode ter algumas obras assim, essenciais de cristologia, mas sem dúvida nenhuma, essa aqui é uma obra que me marcou, foi a primeira de cristologia que eu li, isso aqui é um clássico, né? John Stott, A Cruz de Cristo, da editora Vida. Você vai ver algumas de editora assim, separada, porque muito de cunho tradicional, então eu vou trazendo aqui de algumas obras de editora já consagradas, que vai falar sobre isso. Aqui ó, sumário, você tem uma obra aqui de trezentas e cinquenta e seis páginas, tá? Então se quiser aprender aqui a cruz de Cristo, a expiação, o poder, a salvação dos pecadores, a revelação de Deus através da cruz, comunidade, celebração, aqui tem expiação no caso, né? Expiação salvífica de Cristo, por que Cristo morreu, vai fazer algumas perguntas em relação à cruz de Cristo, a humanidade e divindade, uma obra assim completa, tá? De cristologia. Tem outras obras, mas eu tô indicando essa aqui porque realmente me marcou e também é uma obra muito profunda. Vamos agora para pneumatologia, doutrina do Espírito Santo. E aqui a gente tem um autor também que já até escreveu uma obra de teologia sistemática, não poderia ficar de fora, né? Essa aqui é da CPAD, o Espírito Santo na Bíblia, do Stanley Orton. Tá? Uma obra aqui, ó, a atuação do Espírito Santo de Gênesis a Apocalipse. Então você vai ter um apanhado completo sobre a atuação do Espírito Santo em toda a Bíblia. Ó, o Pentateuco, na história de Israel, nos livros proféticos, no ministério de Jesus, no ensinamento de Jesus, nos atos dos apóstolos, no dia a dia, na vida cristã, no ministério da igreja, demonstrações sobrenaturais. Aqui, ó, o Velho Testamento, deixa eu ver aqui. Aqui você tem 309 páginas. Uma introdução, tá, irmãos? Como básico, mas não subestime, tá? Escreve muito. Stanley Orton é praticamente um perito nessa área aqui de Piematologia. E também, Linha Arminiana. Aqui você vai ter uma obra que eu separei para a Bibliologia, né? Para o entendimento da Bíblia Sagrada por completo. Uma obra da CPAD, A Origem da Bíblia. Também você vai entender aqui como é que foi compilada a Bíblia, os manuscritos, alguns escritos que ficaram de fora. Aqui, ó, guia completo para entendermos tudo sobre a autoridade e inspiração da Bíblia, o cano da Bíblia, como foi formado, né? Textos e manuscritos da Bíblia, as traduções da Bíblia. O editor dessa obra é Felipe Wesley Comfort, né? Você tem aqui os colaboradores. J. Ipac, que é calvinista, né? Trabalhando nessa obra aqui. Você vê aqui uma colaboração em conjunto. Não tem distinção de quem é calvinista, quem é pentecostal. Não. Aqui tá todo mundo trabalhando junto nessa perspectiva aqui. R.K. Harrison, F.F. Bruce, que não conhece também, que tem antelogia paulina, né? E Cal Henry. Cal Henry. Deixa eu ver quantas páginas tem. Aqui, ó. Autoridade e inspiração, o cano da Bíblia, a Bíblia com texto literário, separação. É, são cinco sessões, tá? Separado. Traduções. Você tem aqui, irmãos, 340 páginas, tá? Pra você entender a Bíblia sagrada. Vamos para agora, é, hermenêutica e exegese bíblica. Pra entender a interpretação da Bíblia. Você tem essa obra aqui, que é um clássico, já tá com uma nova edição, uma nova capa. Isso aqui tem outras, como eu falo, tem outras obras que falam sobre isso. Mas, sem dúvida, isso aqui é um clássico, como você fala sobre essa área de hermenêutica ou exegese bíblica. Entendes o que leis? Isso aqui é do Gordon Fee, que também é outro erudito, tá? Muito respeitado. Que é um guia para entender a Bíblia com o auxílio da exegese da hermenêutica bíblica. Interpretação de texto, contexto da Bíblia. Aqui, a introdução, necessidade de interpretação. Pra que interpretar? Por que interpretar, né? Ferramenta básica para uma boa tradução. As epístolas. O problema pendente, precedente histórico. Evangelhos, uma história, muitas dimensões. As parábolas. Então, ele dá uma base, ferramenta para você conseguir interpretar cada texto. Sendo parábolas, sendo mitos, né? Como alguns estudiosos entendem a separação dos escritos. Lenda, o que é histórico, o que é um livro profético. Como interpretar de acordo com que livro foi escrito. Então, você tem aqui, ó. Uma obra de 330 páginas, tá? Sempre lembrando que não são obras extensas, tá? Para introdução. Para você começar. Outra obra, não poderia deixar, sobre Teologia Paulina. Essa obra aqui que é sensacional, do Lourenço Estelho Rega, que é organizador, editora Vida. Lembrando aqui, ó. Entendes o que leis da edição de Vida Nova, tá? Isso aqui é da editora Vida. Paulo e sua teologia. Isso aqui tem com alguns colaboradores também. Cada um, cada artigo, cada tema é escrito por um articulista. Aqui, apresentação. Você tem a ética de Paulo, Paulo ministério pastoral, a doutrina da salvação, a interpretação do pensamento paulino na abordagem histórica, a cristologia de Paulo, Paulo e a mulher na igreja. Como é que Paulo via isso? Paulo e sua compreensão da igreja. Ó, Teologia da Cruz, Presença do Futuro, Jai ou Ainda Não, no caso, a Escatologia. Uma obra de 407 páginas, irmãos, de tantas obras paulinas para introdução e uma erudição. Uma escrita mais fácil para você entender. Essa obra aqui é essencial, tá bom? Sem dúvida nenhuma, quem já leu, gosta dessa obra. Essa aqui é da editora Vida, tá? Não esqueci de falar. História da Igreja. Vou apresentar duas obras, uma para uma introdução bem básica mesmo, que é uma leitura rápida, e uma outra que é mais conceituada. Para a leitura básica, rápida, da História da Igreja, essa aqui é do Jesse Lyman Rory Butch, História da Igreja Cristã, da editora Vida, o selo Vida Acadêmica. Essa obra aqui vai passar pelos períodos de forma bem rápida, bem breve. Aqui, ó. A igreja no período da história da igreja, no começo da história, a igreja perseguida, a igreja imperial, a igreja medieval, a igreja reformada, você tem aqui, ó, 513, não, 313 páginas, tá? Então, é bem rápida e resumida, tá bom? Para quem quer uma introdução. Para quem está um pouquinho mais afastado, já começando, já tem um conhecimento de teologia, para a história da igreja, eu vou apresentar e vou indicar essa aqui, tá? Cristianismo Através do Século, essa aqui é capa dura, ah, irmão, isso aqui pode ter um valor puxado, pode encontrar em muitos locais agora com preço acessível, e eu vou deixar abaixo do vídeo na descrição como você pode conseguir fazer uma pesquisa, eu fiz uma pesquisa onde você pode encontrar mais facilmente, tá bom? Isso aqui é da edição de Vida Nova. Irle Carnes, isso aqui é uma história da igreja cristã. Aqui você tem mapas, aqui, ó, história da igreja antiga, do quinto século a 590, igreja medieval, igreja moderna, você tem quadros de diagramas, você tem mapas, obra assim, olha, sumário extenso, 539 páginas, aqui, ó, você tem foto aqui, ó, que é do Mood, alguns personagens da história da igreja, tá? Esse aqui é o Hegel, já tá na teologia, história da igreja moderna, né? Filósofo. No caso, a base filosófica pra teologia crítica, que vai entrar o Hegel ali. Tem mapas, uns diagramas aqui, ó. Então, uma obra sensacional, a gente não pode deixar de ter, não, tá bom? Isso aqui já tá um pouquinho mais avançado, uma obra mais extensa. Vamos agora pra teologia sistemática. Dividir também pra dois públicos. O primeiro pra linha arminiana, sem dúvida nenhuma, Maio Pirna. Tá? Conhecendo as doutrinas da Bíblia, você vai ter aqui todos os temas da teologia sistemática, condensado aqui pra teologia sistemática de introdução, tá bom? Isso aqui dá a editora Vida também, Vida Acadêmica. Vou apresentar pra vocês aqui, ó. Você tem aqui as escrituras, a doutrina de Deus, dos anjos, do homem, do pecado, Senhor Jesus Cristo, da expiação, salvação, Espírito Santo, igreja, as últimas coisas. Você tem questionários no final, pra ajudar você a fortalecer, né? Memorizar aqui o que você leu. 390 páginas. Isso aqui já é um clássico, todo mundo já conhece. E pra linha calvinista, procurei outros, tá irmão? Mas isso aqui também, como básico, esse aqui pra começar tá bom. Do Sproul, Somos Todos Teólogos. Tá? Ó, capa dura. Embora seja capa dura, é básico, do básico mesmo, introdução. Você pode encontrar também do Gruden, também como introdução. Do Berkoff, que é o Manoal de Doutrinas Cristãs. Aqui você tem aqui, ó, teologia propriamente dita, antropologia e criação, cristologia, pneumatologia, soteriologia, né? Salvação, empresologia, igreja, escritologia, as últimas coisas. E os credos no final. 479 páginas. Tá bom? Pra você entender a questão da geografia, da história, né? É necessário que você tenha um dicionário bíblico, né? A linha de dicionário bíblico tem algumas também opções, mas eu preferi esse aqui. Mesmo tendo um preço puxado, mas você vai ter uma obra pra vida toda, que é o dicionário Wycliffe, da CPAD. Tá? Um monstro, ó. Carambaço. Capa dura, tá? Lembrando também que o Wycliffe saiu com uma nova capa, uma nova impressão, acho que uma capa vermelha, tá? Uma obra enorme, extensa. Charles Leifert, John Rees, os organizadores. Vou mostrar só pra vocês aqui, ó. Tem mais de 2 mil páginas, tá? 2 mil e 48 páginas, tá? Vai entrar com um verbete, nome de cidades, nomes bíblicos. É um dicionário bíblico, aqui, ó. Pra trazer mapas. Quem conhece sabe que o dicionário Wycliffe também é considerado um dos melhores, tá? Deixa eu ver aqui. Tem mais mapas aqui, ó. Isso aqui. Então, pra... Até você que vai montar sermão, ou vai montar algum estudo pra escola dominical, pesquisa, é necessário você ter alguns nomes, referências, tá? Dicionário Wycliffe é referência nessa área, tá? E pra finalizar, a doutrina das últimas coisas, a escatologia. Com uma obra de escatologia, não preciso nem falar, alguns já devem estar deduzindo o que eu vou apresentar aqui, né? Manual de Escatologia, do J. Dwight Pentecostes, editora Vida também, ó, Vida Acadêmica. E aqui ele vai apresentar várias interpretações da escatologia, né? Amilenismo, Pré-Milenismo, Pré-Tribulacionismo, Meso, né? Que é aquele que crê que Jesus vem no meio da tribulação. Pós-Tribulacionismo. Aqui, ó. Deixa eu apresentar pra vocês. Essa obra aqui, ela é referência. Quando vai falar de escatologia, essa obra aqui é lembrada. Você tem também do Eldon Ladd, você tem do Milad Erikson. Mas completa, irmãos, com uma visão mais abrangente, essa aqui, sem dúvida, é melhor. E também não tem dificuldade pra quem tá começando, tá? A linguagem é bem fácil. Ó, método de interpretação, a história da interpretação, considerações gerais sobre a interpretação, a interpretação da pronúncia, aliança abrahâmica, aliança palestina, aliança davídica, que vai abordando tudo. Doutrina bíblica da tribulação, campanha do Armagedon, os gentios na tribulação, Israel na tribulação. Ele vai também falar qual é o propósito, né? Da igreja na tribulação, ou também na visão de Israel na tribulação. Ele vai em várias áreas, vai pensando em várias áreas. Você não tem como ficar perdido. Uma obra de 599 páginas, irmãos, ó. Pra, eu nem considero como introdução, mas pela facilidade da escrita, de você absorver muito bem o como ele tá passando, você vai entender perfeitamente todas as perspectivas e vertentes da escatologia através dessa obra aqui, ó. Manual de Escatologia, do Dwight Pentecoste. Uma análise detalhada dos eventos futuros, tá? Fica aí, irmão, essa dica aí pra vocês. Essas dicas eu vou deixar no link abaixo da descrição do vídeo aqui, como você pode adquirir cada obra. Pra não ficar muito extenso, eu vou pegar uma... Um local de cada. Ou se não ficar batendo cabeça procurando em várias, vários sites, tá? Vou pesquisar a melhor forma, o melhor local pra vocês encontrarem o melhor preço possível. E possivelmente até em seco também você pode encontrar essas obras, tá bom? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Deus abençoe e até o próximo vídeo.